Silvio Santos passa mal novamente, cancela programa e situação tem preocupado. Senor Abravanel, nacionalmente conhecido pelo seu nome artístico, Silvio Santos, é empresário e dono do SBT. Com incríveis 88 anos de idade e mais de 60 anos de carreira, o veterano ainda faz sucesso e é muito querido e respeitado pelo povo. Silvio comanda o programa do Silvio Santos, que vai ao ar todo santo domingo e sempre tem um índice bem elevado de audiência. Neste sábado, dia 10 de agosto, uma notícia veio a preocupar os fãs de todas as idades do apresentador. Ele teria contraído uma gripe muito forte que tirou até sua voz, impossibilitando de gravar o programa, tendo que cancelar duas gravações. Silvio alegou que voltará a gravar na próxima terça-feira, dia 13 de agosto. Apesar da idade, o apresentador conta sempre com muita animação, alegria e bom humor em seu programa, sendo sua marca registrada. O fator que mais preocupou as pessoas que acompanham os programas do apresentador foi que um mês atrás ele passou pela mesma coisa. É a segunda vez em dois meses que Silvio passa mal, tem complicações em sua voz e precisa cancelar as gravações do programa. O apresentador recebeu o apoio dos fãs que desejam que ele melhore logo para voltar a fazer o que mais ele gosta de fazer, que é trazer diversão na TV, alegria aos espectadores. Então tá aí pessoal, vamos orar para que Silvio fique bem, tá? Deixe seu comentário e seu like também.